Ao olhar Santa Inês de cima, é possível notar o quanto a cidade é verde. Muitos moradores não perdem o hábito de ter uma árvore no quintal. Algumas pessoas se destacam neste aspecto. São aquelas que, mesmo morando na zona urbana, não abrem mão de viver cercado de verde. É o caso de Seu Domingos. Ele tem um sítio há mais de 30 anos. A cidade foi crescendo e ele preservou a propriedade, que fica na Rua do Flamengo. Aqui, em meio às frutas já conhecidas, é possível encontrar árvores frutíferas pouco comuns na região, como o mangostão e o cupuaçu sem caroço. A gente adquiriu através da Embrapa, em Belém, que são uma modificação lá. É quem cuida das coisas. Uma região, maior fonte de produção de frutas modificadas para o norte e nordeste. E eu estive lá na Embrapa, adquiriu o cupua sem semente e o mangostão. Tanto o cupua sem semente como o mangostão é inédito, porque aqui muitas pessoas nem conhecem. A gente fala e diz que não existe sem semente. Seu Santiago é outro amante da natureza. Ele tem uma propriedade no bairro Canecão, onde mora há 34 anos. Aqui, cada árvore representa uma parte da história da vida dele e da família. Esse pé de caju, eu lembro da primeira vez que nós, quando compramos aqui, os nossos meninos brincavam nele, né? E tinha a produção da castanha, da fruta também, que eles gostavam, né? Então, nós conservamos ele até hoje. Quando nós compramos aqui, ele já era um pé de caju batador. Eu acredito que ele tem mais de 45 anos, esse pé de caju. Geralmente, morar em sítio é um modo de vida praticado por pessoas que vieram da zona rural para a cidade. Mas, para o Seu Santiago, este jeito de viver tem um significado especial. Representa a saúde. Antigamente, eu lendo um livro, Conselheiro Médico da Família, eu encontrei que a família tem que morar numa chácara que tem muita planta, porque aumenta o dia de vida da pessoa. Porque o sítio, as plantas, produzem muito oxigênio. E, onde tem muita planta, o gás carbônico não chega à terra, porque, quando pega na planta, transforma em oxigênio e aí a gente recebe o oxigênio. Tem dado certo até hoje? Tem, tem dado certo. A saúde da gente é melhor. E o conforto aqui, parece que a gente está no ar-condicionado, viu? Muito importante morar dentro de um sítio. Quando se trata de árvores e frutas, o sítio pode ser caracterizado com o dito popular. Tem de tudo um pouco e um pouco de tudo. Para Seu Domingos, a propriedade é uma forma de contribuição com a renda familiar, principalmente na parte de alimentação, porque durante todo o ano tem uma árvore carregada. Dá para sobreviver aqui do sítio? É muito bom, é muito gostoso. Não dá para sobreviver do sítio, mas dá para ajudar muito, né? Só o prazer de a gente estar aqui, o dia a dia, dentro, na sombra, colhendo, fresquinha a fruta, para poder utilizar, eu acho que já é uma melhora de vida, né? Seu Domingos também investe na criação de gado e de galinha caipira. A gente cria para comer e para vender um pouco também, a maior parte é para o consumo. São seis filhos e doze netos para comer galinha e ovo de galinha caipira, então a gente tem que criar para manter, né? Mas a sobra a gente vai repassando para as pessoas que nos procuram, né? Mas ele diz que a paixão pelo sítio e pelas plantas é grande e sempre procura inovar. Ele é o pioneiro da região em produzir a fruta europeia chamada noni. É uma fruta comestível, é medicinal? É uma fruta comestível, é medicinal, né? É boa para o suco e é muito boa para a saúde também, segundo a internet, né? Seu Santiago também procura inovar. Foi ele quem trouxe pela primeira vez a palmeira imperial para a região. Na casa dele também encontramos uma árvore inusitada, um pé de fruta pão. Um amigo meu, ele me arranjou a semente, ele trouxe de Belém, né? E me disse que era muito boa para lá, o povo planta muito para tomar com café a fruta pão. Que chamo de fruta pão porque toma com café. Cozinha a semente, a semente ela é do jeito da semente de jaca, a fruta também é do tamanho de uma jaca pequena. E a gente cozinha e tira aquela pele e toma com café. É muito importante. Como é o sabor? O sabor é de amendoim. É muito, eu achei muito bom o sabor. Eu só ia falar, falar, mas nunca tinha comido. Mas eu experimentei e achei bom. Não estou nem querendo perder mais uma fruta pão, viu? Muito bom mesmo. Ele e seu Domingos têm muito em comum. Principalmente o prazer de plantar. Mesmo ouvindo pessoas falando que eles nunca iriam colher alguns frutos. O pessoal dizia, ah, quem planta jaca não come da jaca. Aí a minha mulher disse, pois eu vou plantar esse pé de jaca, que eu vou comer e a família toda vai comer dessa jaca. E já comeu dessa jaca já neto. E nós já estamos, já para ter bisneto e todo mundo comendo da jaca do pé de jaca. Aí nós plantamos o quintal, tem muita jaqueira aqui, né? Já colhi o cupu e já colhi o mangostão, né? E eu tenho também da Embrapa a Jussara Anã. Anã precoce. Eu estou com as mudas, estou com 18 mudas já plantadas para o desenvolvimento dela na região, né? Quem já desfrutou de muitos momentos felizes ao longo dos anos não quer deixar esta vida por nada. Enquanto é fogo e vida que poder andar, tem que continuar produzindo, né? Isso é um amor que você tem. É um amor que a gente tem pela produção e a criação, né? Em um quintal, com os pés de fruta e de flor E no meu peito, por amor Plantei alguém, plantei alguém Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Sapo caiu na lagoa